Então, olha só, o que que gera vendas? O MAC, o motivo para abrir conversa, gera uma conversa. A conversa tem perguntas. As perguntas revelam oportunidades, as perguntas revelam oportunidades, as oportunidades permitem ou possibilitam uma venda ou pelo menos uma apresentação, no mínimo uma apresentação do produto, no mínimo uma apresentação, ok? Então, você abre a conversa, a conversa tem as perguntas, as perguntas revelam as oportunidades, as oportunidades possibilitam a apresentação do produto que gera vendas. Vou até apagar aqui uma venda e botar a apresentação aqui. Possibilitam a apresentação que daí gera a venda. Isso é verdade tanto para o não cliente, para o não cliente, quem não comprou de você, quanto para o cliente. Isso é verdade tanto para o não cliente quanto para o cliente. Porque quando você tem MAC com o seu cliente, na realidade, o que você tem é um relacionamento com a base. Quanto mais relacionamento com a base você tem, com a base de clientes, né? Quanto mais relacionamento com a base de clientes você tem, mais oportunidades você descobre de fazer uma venda. Por isso que o Comercial 2 é crucial no resultado da empresa. O WhatsApp hoje é uma das mais poderosas ferramentas de vendas para uma pequena e média empresa. Se você quer aprender a vender utilizando o WhatsApp, quais as ferramentas, como que eu faço quando a pessoa me deixa no vácuo, qual é a mensagem que eu envio, posso criar grupo, não posso, como que eu faço para vender por lá? Eu vou dar um treinamento chamado Como Vender Pelo WhatsApp, Produtos e Serviços. E você tem que estar lá para você aumentar as suas vendas. Como Vender Pelo WhatsApp. Clique em algum botão que tem por aqui e você vai saber mais sobre esse meu treinamento, Como Vender Pelo WhatsApp, transformar a sua empresa numa máquina de vendas usando apenas o seu celular. Vai lá, clica lá.